Em uma progressão aritmética, sublinhar para interpretar, o décimo termo é o quádruplo do terceiro. Se o sétimo termo é igual a 19, então o segundo termo é igual. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber aqui é a fórmula do termo geral da APA. Só que eu vou te ensinar a deduzir essa formulazinha. A partir do segundo termo, vai seguir uma lógica. Abre tua mente. Vem comigo. Vamos lá. Quem é o A2? O A2 é o A1 mais 1R. Por que 1R? Porque 2 menos 1 é igual a 1. O A3, quem é o A3? É o A1 mais 2R. Por que 2R? Porque 3 menos 1 é igual a 2. Tudo lindo. Marcão, não acredito. A luz chegou. A4 é igual a 1 mais 3R. Por que 3R? Porque 4 menos 1 é igual a 3. Aí é só seguir o processo. Aí eu vou olhar lá para o probleminha. Ele está falando que o décimo termo é o quádruplo do terceiro. Bom, o que eu vou fazer aqui? Colocando no papel, ele está falando o seguinte para a gente. Que o A10 é igual a 4 vezes o A3. Pela lógica, eu já sei montar ali a fórmula do A10 e a formulazinha do A3. Pô, quem seria o A10? Pô, o A10 é o A1 mais 9R. Quem seria o A3? É o A1 mais 2R. Tudo lindo. Agora eu vou brincar aqui, matemática básica. A1 mais 9R é igual... Distribui, senão tu se ferrói. 4A1 mais 4 vezes 2, 8. Tranquilão. O que eu vou fazer? Vou passar, colocar o R de um lado e o A1 do outro. Então ficaríamos com o seguinte aqui. 9R menos 8R é igual a 4A1 menos A1. R é igual a 3A1. Guarda essa informação. R é igual a 3A1. Legal. Só que ele falou lá no probleminha que o sétimo termo é igual a 19. Ou seja, o A7 é igual a 19. Pô, quem é o A7? É o A1 mais 6R. Aí família, um abraço. O R é igual a 3A1. Então vai ficar aqui. A1 mais 6 vezes 3A1. Isso é igual a 19. A1 mais 18A1 é igual a 19. Deixa eu sair daqui que vai acabar cortando. 19A1 é igual a 19. A1 é igual a 19 dividido por 19. A1 é igual a 1. Então, se A1 é igual a 1, o R só pode ser quanto? 3. 3 vezes 1 vai dar 3. Aí família, um abraço. Por quê? Se eu tenho o A1 e tenho a razão, eu tenho tudo. Ele não está querendo o segundo termo da PA? Se eu colocar aqui, primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. O primeiro termo é 1. Ele quer saber o segundo. Como é uma PA, sabemos que a PA aumenta constantemente. Se a razão é 3, significa que vai aumentar de 3 em 3. Então, o segundo cara vai ser igual a 1 mais 3. E seria 4. Olhando aqui o gabarito, letra Bravo. Letra B de bola. Opa! Gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do BASA e quer aprender matemática com método rápido e prático para passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso para o BASA, que vai te levar do básico até o mais avançado na parte de matemática. Então, já clica aqui na descrição, faça sua matrícula e venha para o seu próximo nível em matemática. Lembre-se, matemática é diferencial e não adianta. Se você quer passar, garante a sua vaga, precisa mandar meia na matemática. Valeu? Tamo junto e para cima deles. Até as aulas do curso. Até lá! Tchau!